Já está no ar mais uma edição de direto do Plenário. Vamos rever agora a continuação do julgamento da ação penal 470 na apresentação das sustentações orais dos advogados na tribuna do Plenário do Supremo Tribunal Federal. A partir de agora, a primeira parte da sessão do dia 8 de agosto de 2012. Por favor, sentem-nos. Com número regimental de ministros, declaro aberta a vigésima sessão ordinária deste Plenário do Supremo Tribunal Federal, no corrente ano de 2012. Concedo a palavra ao doutor Luiz Tomi Matos, secretário, para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da vigésima sessão extraordinária realizada em 7 de agosto de 2012, presença do ministro Ayres Blito, procurador-geral da República, doutor Roberto Monteiro, do IGS, apreendido a seguir os processos. Ação penal. Consulto, senhores ministros, sobre o teor da ata, declaro aprovada. Em continuidade, julgaremos a ação penal 470 e eu chamo à tribuna o doutor Márcio Tomás Bastos, que falará em nome de José Roberto Salgado. Doutor Márcio Tomás Bastos, V. 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 Todas as vezes que um advogado vem a esta tribuna, ele traz aquilo que Rui Barbosa chamava de o respeito supersticioso que os advogados e os estudiosos do direito têm, por essa corte a qual foi designado o papel tão importante na vida constitucional, na vida jurídica, na vida pública e social do Brasil. E estamos aqui hoje na continuação de um julgamento onde se tem que praticar tanto a acusação como a defesa, como se fosse um grande júri, um júri com integrantes extremamente qualificados, um júri não composto de juízes leigos, mas um júri no sentido de que nos cabe reconstruir uma realidade passada que nós não testemunhamos e nem podemos olhar pelo retrovisor, na sua densidade, na sua espessura, para tentarmos trazer o mais possível para esse momento e para esse lugar, aquilo que aconteceu há tanto tempo atrás. É uma tarefa difícil, é uma tarefa delicada, porque aqui, ao invés e sobre julgar princípios de direito, nós estamos julgando seres humanos, seres humanos aos quais são imputados delitos de penas altas, num processo difícil de ser julgado, num processo cuja junção, na minha opinião artificial, numa confederação de condutas, acaba por tornar mais difícil, mais intrincada a tarefa de retirar daqueles 236 volumes e 500 apensos o que nele se contém, a fim de que se possa chegar a um veredito que seja justo. eu tenho certeza de que vossas excelências, de que cada um de vossas excelências, há de julgar isso com um duplo cuidado, até porque não temos o duplo grau de jurisdição, é um julgamento de bala de prata, é um julgamento feito uma vez só e por isso, como se trata de destinos, de trajetórias, de itinerários de pessoas, é preciso esse duplo cuidado no lugar do duplo grau de jurisdição. bom, gostaria muito, gostaria muito, gostaria muito, de poder usar nesta defesa, que não é uma sustentação só, aquilo que se chama de aristocracia da lógica, que é a síntese, mas num caso como esse, com 236 volumes, com centenas de depoimentos, é preciso que eu vá me valer da democracia da lógica, que é a análise, de modo que não esperem uma defesa sintética, não esperem uma defesa brilhante, mas sim um campear através dessa prova, no que diz respeito a José Roberto Salgado, que é o meu cliente nesse caso. terei que entrar muitas vezes naquilo que o eminente advogado criminal de São Paulo, Valdir Troncoso Pérez, chamava de a mediocridade do detalhe, percorrendo a prova da melhor maneira que me seja possível, a fim de que consiga mostrar a vossas excelências, senhoras ministras e senhores ministros, a manifesta e absoluta inocência de José Roberto Salgado, que não é acusado de corrupção, não é acusado de peculato, nem é acusado de desvio de recursos públicos. Então, para fazer esta defesa, eu tenho que caminhar por essa trilha. Dizendo, inicialmente, que para que se traga José Roberto Salgado para a lógica interna desta imputação feita com competência e com brilho pelo senhor Procurador-Geral da República nas suas manifestações anteriores e na sua sustentação aqui, é preciso revogar a teoria da relatividade. Porque as coisas que se apontam a ele, ele não estava naquele momento nos cargos que devia ocupar. A ministra Rosa nos disse outro dia que o processo é uma marcha para frente. E, realmente, assim como a vida. E, nesse caso, em relação a José Roberto Salgado, o que se verifica, e vossas excelências estudaram esse processo, refletiram sobre ele, receberam aquilo que a acusação e a defesa lhes enviou nesse processo, em relação a José Roberto Salgado. Não existe nenhum tipo de prova que não seja contraditório, que não seja esgarçado, que não seja escasso, que possa levar a um juízo condenatório. Isso é mais uma acusação em relação a José Roberto e aos seus colegas de Banco Rural, é mais uma acusação de descumprimento de páticas bancárias por uma pessoa jurídica. Durante todo esse processo, só para começar por um atalho, a acusação se fundou, assim como o acórdão do recebimento de denúncia, se baseou no depoimento de uma testemunha, Carlos Godinho. Carlos Godinho, um ex-funcionário do Banco Rural, que foi posto para fora, que foi demitido, que foi incluído num programa de demissão voluntária, que era ocupante de um cargo de terceiro escalão dentro do banco e que lançava a mão para se defender do temor que ele tinha das irregularidades que lhes seriam imputadas, de uma política extremamente agressiva, de entrevistas para jornais e de depoimentos que prestou como testemunha suplente. Foram 30 testemunhas arroladas pela acusação. Nenhuma, menciona José Roberto Salgado, apenas esse Carlos Godinho, que traz uma série de intrigas, de fofocas, de entendimentos errados, afirmando que ocupava cargos de cúpula no banco. E, entretanto, ele era, como se pode ver, do organograma do banco, um funcionário de terceiro escalão. Foi bem por isso que Carlos Godinho, que representava um papel tão importante nas peças acusatórias e de recebimento da denúncia, na sua condição de testemunha única que pudesse trazer José Roberto Salgado, para dentro desse processo, desaparece e não é mencionado em nenhum momento na sustentação oral competente e cuidadosa, prolatada pelo eminente Procurador-Geral da República. Nenhuma vez se fala em Carlos Godinho. Por quê? Porque Carlos Godinho é um falsário. Está provado numa reclamação trabalhista que ele falsificou um documento que, depois, apontada essa conduta, ele retirou dos autos da reclamação trabalhista. Ele dizia que conhecia a fundo o processo. Entretanto, submetido ao crivo do contraditório, ele não resistiu. Vou ler um trecho. O senhor não tem conhecimento das condições de empréstimo, taxas de juros? Carlos Godinho. Não, nunca vi o contrato. A única coisa que a gente tinha acesso era da proposta eletrônica. Quem votou, quem não votou. Isso a gente tinha acesso. Quais os valores emprestados? O senhor teve conhecimento? Não. Não tive conhecimento. A taxa de juros correspondente ao contrato? Não. O único conhecimento que eu tenho é que nunca cobrou juros. E, repita-se, o seu depoimento foi o único depoimento. Dentro dos mais de 30 tomados a pedido do Ministério Público Federal, no qual se fiou, se sustentou a acusação para tentar destilar a responsabilidade penal do Zé Roberto Salgado. E o Procurador-Geral da República sequer mencionou o seu nome na sustentação que foi feita aqui de cinco horas. Porque, realmente, José Roberto Salgado, não se encontrava no núcleo e no centro dessas coisas. Quando esses empréstimos foram dados, os empréstimos, dois para as empresas de Marcos Valério e um para o Partido dos Trabalhadores, ele não ocupava a função que se devesse ocupar disso. Por isso, ele dirigia uma área internacional, uma área de câmbio do banco. Esses empréstimos foram dados em 2003 e ele, só em abril de 2004, é que assumiu a vice-presidência do banco com a condição, com a possibilidade, com a função de trabalhar em empréstimos internos. Então, é a revogação do conceito de tempo. Porque, em 2003, quando os empréstimos foram dados, quando os riscos foram tomados, ele não era diretor do banco para essa área, a qual ele só foi chegar em 2004, quando tinha absolutamente superada sido essa fase. E quem eram? Quem eram os devedores de então? É por isso que precisa reconstruir essa realidade olhando para trás. Mas, olhando para trás na tentativa de reconstruir essa realidade. Porque as empresas SMPIB, DNA, Grafite, eram empresas de extraordinária competência e consistência empresarial no mundo de Belo Horizonte. Nós temos aqui uma lista de documentos que mostram que todos os empréstimos, e são dezenas, constituídos e tomados por essas empresas, desde 1998, foram religiosamente pagos. Foram rigorosamente saudados. E eles eram uma empresa importante, que depois foi destruída. Agora, vem a acusação. Vem a acusação e diz o quê? A acusação vem e diz, não, Esses empréstimos eram feitos para não serem pagos e se sabia que não seriam recebidos. Nada mais longe da verdade. Isso é uma construção mental que não tem sentido, que não se sustenta. Por quê? Porque o empréstimo do PT foi pago. E os empréstimos das SMPIB e Grafite só não foram pagos porque eclodiu esse escândalo, que levou as empresas à ruína. Empréstimos que estão sendo feitos em termos de execução, e que a Justiça de Minas Gerais já reconheceu a procedência dessas execuções. Esse Carlos Godinho, que em boa hora o Ministério Público abandonou, e abandonou assim a sua única prova testemunhal que envolvia José Roberto Salgado, contou uma porção de histórias, muitas histórias, além de ter juntado no processo uma assinatura falsificada de um diretor do Banco Rural. Há uma outra questão, que é muito importante em relação a Carlos Godinho, e para um pouco terminar a referência a essa testemunha mendaz, essa testemunha suplente, essa testemunha ressentida, essa testemunha que prestou falso testemunho. É quando ela menciona uma ata da 23ª reunião do Comitê de Controle Interno e Prevenção a Ilícitos do Banco Rural. O órgão acusatório conferiu grande importância ao documento, ao destacar uma referência no sentido de que, movimentações dos clientes com mais de dois anos de relacionamento com o banco, não caracterizando lavagem de dinheiro, como se clientes antigos pudessem ter carta branca para cometer ilícitos sem ser fiscalizados. A Procuradoria acentuou, fundou essa asserção. O que parece que não foi observado pela acusação foi que essa inusitada sugestão de que se desse um bill de indenidade aos clientes que tivessem dois anos de relacionamento com o banco, ela não foi deferida nessa 23ª reunião e nunca foi implantada nos sistemas de controle do Banco Rural. Ela foi apresentada, por outro lado, pessoal e formalmente, pelos seis superintendentes de compliance, que é exatamente o Sr. Carlos Godinho. Então, esse intrigante, para tentar se cobrir, para tentar escapar dos riscos que ele imaginava correr pela sua atuação, saiu para a agressão. E ele, nessa ocasião dessa 23ª reunião, ainda levantou mais uma hipótese de relaxamento dos mecanismos de compliance do banco, que não foi atendida e que não foi incorporada nas normas do Banco Central. Por isso, e terminando de vez com essa testemunha que não merecia estar aqui, como não mereceu estar na acusação do Ministério Público, depois de ter servido de base o tempo todo para a acusação. Ela não pode, de forma alguma, ser acolhida como uma prova idônea e capaz de ensejar um decreto conteratório. É a única testemunha, testemunha abandonada pelo Ministério Público, agora, nesse momento, da sua sustentação e dos debates aqui em plenário. Quem é José Roberto Salgado? É um homem com uma vida impecável, uma carreira bancária impecável, autoridade em sistemas financeiros, homem que profere conferências em seminários do Banco Central. A denúncia, em suas profusas 138 laudas, faz 21 referências a José Roberto Salgado. Nenhuma, nenhuma dessas 21 com a indicação de qualquer conduta individual do José Roberto Salgado. Nenhuma. Ela não indica que ele fez, que ele praticou, que ele conseguiu, que ele tentou, que ele se articulou. É claro que nós sabemos que o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. E a causa é uma ação ou uma omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. E, no caso, a denúncia não aponta a ele. Em nenhum momento. Em nenhum momento. Nessas 21 menções, não aponta nenhuma ação, nenhuma omissão, nenhuma circunstância, nenhum fato, nenhuma atitude que ele tenha tomado capaz de levar a isso. A denúncia não responde qual é a atuação habitual, organizada e reiterada do José Roberto Salgado. Como é que ele concorreu para o mecanismo de branqueamento? Não se diz. Não descreve como é que ele efetivamente atuou na pretensa vantagem de uma engrenagem financeira. Essa ele não podia atuar mesmo, porque nesse tempo, 2003, ele estava na área internacional e de câmbio do banco. Ele só veio a assumir a vice-presidência em 2004. E também não narra a petição inicial da sanção penal 470, de que modo Salgado efetivamente comandou as remessas de valores para o exterior. Nenhuma ação lhe é atribuída, nenhuma omissão lhe é atribuída penalmente relevante. Tudo que se fala de José Roberto Salgado vem do depoimento prestado por esse cidadão Carlos Godin, falsário, e que a acusação, em boa hora, deliberou relegar ao esquecimento. O fato de ele ser, José Roberto Salgado, responsável por uma instituição financeira, não significa, evidentemente, ainda mais no momento em que se vai decidir a sua sorte nessa ação penal, que ele seja responsável pelos delitos cometidos no âmbito dela. Senhor presidente, senhor relator, senhoras ministras, senhores ministros, eu vou me permitir, esporeado pela pressa de levar a vossas excelências do ponto de vista de José Roberto Salgado, de ler um pouco, a fim de que isso vá mais depressa. Porque eu tenho medo, estou olhando ali no relógio, e tenho 37 minutos apenas para terminar a minha ostentação, conheço a rigidez de horários com que o presidente nos conduz, de modo que eu vou ler um pouco depressa, porque se eu continuar falando assim, eu não chego ao fim do meu roteiro. Peço, venha a vossas excelências para fazer isso. Que a denúncia não descreve, no que tanja este acusado, nenhuma atuação pessoal, nenhuma conduta individual, já se demonstrou anteriormente a exaustão. E esta ausência de indicação de conduta concreta, especificamente conectada à realização dos supostos ilícitos penais, reconheceu-a o ministro relator ao receber a exorgial acusatória. No estrito e restrito campo do direito criminal, a responsabilidade concentrada, direta e específica dos vetores, pela área de compliance e prevenção à lavagem do banco, nem taumaturgicamente se resolve a falta de conduta individual objetiva e subjetivamente revestida da necessária qualificação jurídico penal em responsabilidade pelo delito no âmbito dele banco verificado, ainda que consubstanciado em matéria eventualmente acerta a esta ou aquela área. Como é sabido, não basta a função, o cargo ou a posição hierárquica na estrutura da pessoa jurídica, implicada em possíveis infrações penais, sejam elas quais forem. Existe antes conduta, ato, comportamento, porque a responsabilidade penal é pessoal, é preciso que se demonstre o vínculo do denunciado com o ato ilícito. Aqui, contudo, sobre não descrever na denúncia nenhum comportamento típico que vinculasse esse acusado ao resultado criminoso, não comprovou o MPF nem mesmo as posições hierárquicas e atribuições funcionais, dos quais, por pura presunção de culpa, deduziu a sua pretensa responsabilidade penal. Profundo conhecedor da estrutura do Banco Real, do Banco Rural à época, José Manuel Cássia Gouveia esclareceu com propriedade as atribuições e funções de cada um dos dirigentes do Banco à época. Eu iniciei em fevereiro de 1998 na função de gerente-geral de agência, posteriormente superintendente, assumi algumas funções de superintendente operacional na Praça de São Paulo, posteriormente Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Os últimos três anos participei de um processo de reavaliação do Banco em Belo Horizonte, junto à Casa Matriz, e nesses três anos eu passei por várias áreas e várias finalidades, vários foram os objetivos. O senhor se desligou do Banco Rural? Me desliguei. Quando? Em 2008, novembro de 2008. Nos anos 2003 e 2004? Pergunta do advogado de defesa. O senhor estava no Banco Rural? Sim. O senhor é capaz de declinar qual era a estrutura do banco nesse período? Sim. O banco, em 2003 para 2004, tinha ativos totais em torno de R$ 3,5 bilhões, tinha em torno de 100 agências, 6 diretorias regionais, sendo Belo Horizonte, Recife, São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Belém, 2.400 funcionários aproximadamente diretos, em torno de 400 contratados, e se não me falha a memória, classificado como uma das dez, um dos dez maiores bancos privados do país. Essa era a situação do Banco Rural naquele momento. Nesse mesmo período, ou no período em que o senhor trabalhou no Banco Rural, a quem era, ou quais as pessoas eram atribuídas à administração central do banco? Como é que funcionava a direção do banco nesse período? O banco, ele estava totalmente centralizado nas mãos de José Augusto Dumont, que na época era vice-presidente do banco. Todo o comando, 100% das operações operacionais, estavam na mão de José Augusto Dumont. Você tinha as diretorias constituídas, mas a decisão final e todo o poder era definido pelo José Augusto Dumont. O senhor José Augusto Dumont faleceu no ano 2004, em meados de 2004. Após o falecimento dele, o que aconteceu? O senhor participou de uma reestruturação? Participei em várias frentes. Em que ela consistiu, essa reestruturação? A partir do falecimento de José Augusto Dumont, que era quem operava e coordenava o banco, a Cátia Rabelo assumiu como presidente do banco, José Roberto Salgado, como vice-presidente operacional. Em abril de 2004, os empréstimos foram concedidos em começo de 2003. E a Iana Tenório, como vice-presidente administrativa. Eles capitanearam as primeiras ações no sentido de modernizar o banco, de rever todos os processos internos, todos os procedimentos. Essa reestruturação foi, então, na gestão de José Roberto Salgado e a Iana Tenório Torre de Jesus? Sim. Antes de assumirem essa presidência, especialmente no tocante a José Roberto Salgado, qual era a função dele no Banco Rural? Superintendente de Câmbio e a Iana Internacional. Muito bem. Então, quando se formou essa quadrilha, quando se começou essa gestão fraudulenta, e quando se começou a fazer essa lavagem de dinheiro, tal como descreve a denúncia, em 2003, o José Roberto estava onde? Estava como superintendente de Câmbio e a Iana Internacional. Tanto na época da administração e da vice-presidência de José Augusto Dumont, José Roberto estava vinculado apenas a essa área? Sim, estava vinculado apenas a essa área. Área de Câmbio e área internacional. Qual foi a prova que se produziu nesses autos, a partir desses fatos? Tivemos um realdo pericial extremamente importante, que diz o seguinte, que as operações são verdadeiras, as operações de empréstimo, ou seja, houve transferência de recursos oriundos da instituição financeira, creditados em favor dos tomadores dos empréstimos, conforme verificado nas informações bancárias extraídas das quebras de sigilo bancário dos investigados, consolidados por ocasião da CPMI do Mensalão, e nos extratos bancários constantes dos autos. O PT pagou integralmente o seu empréstimo de R$ 3 milhões, renegociou, pagou com dificuldade, mas pagou no valor de R$ 10 milhões. E os outros empréstimos das empresas de Marcos Valer estão sendo executados. E o seu José Manuel Cássia Gouveia, eu vou perder mais um pouco de tempo com o depoimento dele, que é muito importante, e que foi tomado pelo eminente advogado, doutor Rodrigo Pacheco, a respeito dos empréstimos. Em relação aos empréstimos citados na denúncia, concedidos à empresa SMPIB, empresa Grafite, e Partido dos Trabalhadores, foi feito também o levantamento em relação aos documentos relacionados a isso? Sim. Chegou-se a uma conclusão sobre quem deferiu esses empréstimos a essas instituições? Sim. Quem foi o responsável pelo deferimento de maneira principal? José Augusto Dumont, a época quem conduzia todo o processo. Então, efetivamente, eu não acredito que haja nenhuma dúvida a respeito de José Roberto Salgado em relação à concessão desses empréstimos. Depois, ele, assumida a vice-presidência operacional, ele participou de duas renegociações. Ele pressionou o Marcos Valero para pagar. Mas essas renegociações não traziam nenhum dinheiro novo. Essas renegociações eram a gestão de um crédito que foi dado a um bom devedor, a um devedor que tinha uma tradição de relação de dupla mão com o banco, ele era cliente do banco e o banco era cliente dele, e que, de repente, se viu envolvido nesse furacão marca de fantasia mensalão e se tornou inidôneo. financeiramente. Mas o fato é que o José Roberto Toledo participou de duas renegociações para gerir esse crédito. Que é isso que os bancos fazem. Agora, dizer que isso era fictício, dizer que isso não existiu, dizer que isso era o pagamento. E, nesse momento, o doutor procurador levantou o seu tom de voz, habitualmente calmo e tranquilo, quando ele falou, não, isso era o pagamento de um bilhão de reais que o Banco Rural iria receber pelo levantamento da liquidação do Banco Mercantil. Isso é absolutamente desprovido de senso. Isso é absolutamente desprovido de substrato fático e de realidade. Porque esse Banco Mercantil de Pernambuco, pertencente a uma família tradicional de lá, do qual o Banco Rural tinha 20%, foi liquidado em 1995, por ocasião daquele desequilíbrio em que veio o PROER, aquele desequilíbrio do sistema bancário brasileiro. E ele só foi levantado agora, em março de 2012. E sabe quanto é que coube ao Banco Rural nesse levantamento? Não foi o bilhão com que o doutor procurador nos assustou. Foram 96 milhões para um investimento de 22% naquela ocasião. Então, não existe isso. Esse fundamento que se tenta colocar nessa acusação de gestão fraudulenta, de lavagem de dinheiro e de quadrilha ao mesmo tempo, como se as coisas não andassem umas atrás das outras, mas a quadrilha ao mesmo tempo que a gestão fraudulenta, a gestão fraudulenta é ao mesmo tempo da lavagem de dinheiro e o núcleo do tipo é sempre a mesma coisa? Não tem nenhum sentido. Não tem nenhum sentido ontológico e nem lógico que se possa pensar que esse caso do Banco Mercantil que não foi articulado na denúncia. Não foi articulado na denúncia. Falou-se lá vagamente vários interesses. Depois, nas alegações finais, numa mutácio libele manifesta da qual a defesa não pôde se defender, da qual a defesa não pôde produzir prova, não pôde produzir sequer alegações, tenta-se dizer que terroristicamente, com todo respeito, que essa, que o motivo que levou o Banco Rural a dar aqueles três empréstimos foi o pote de ouro de um bilhão de reais que ele receberia quando o Banco Mercantil tivesse a sua liquidação levantada. O Banco Rural não tinha nenhuma gestão sobre o Banco Mercantil, nem sobre a parte boa, nem sobre a parte ruim. Ele era um acionista minoritário. Ele viu uma oportunidade do negócio e esse bilhão, realmente, você dar de presente para o PT e para o Marcos Valério 32 milhões em 2003 para receber um bilhão é um bom negócio. Só que só na loteria esportiva, porque aqui não. Aqui o que aconteceu foi que nessa liquidação de maio de março de 2012 o Banco Rural recebeu 96 milhões de reais. por conta, estritamente por conta da sua aplicação e da sua participação acionária. E esses créditos? Esses créditos dos quais o Zé Roberto não participou da sua concessão. ele participou de duas renovações nas quais não entrou dinheiro novo e que eram simplesmente parte da política do Banco de recuperar os seus créditos. De recuperá-los. De tentar receber os seus créditos como dos três ela recebeu do PT. O Banco Rural recebeu do PT. Ele não recebeu os outros dois porque o Marcos Valério quebrou porque as empresas do Banco Valério se tomaram insolventes. Então, diz ainda o depoente só gostaria de definir um parâmetro. Essas operações, as três, quando nasceram, nasceram nas mãos o valor principal operação originária nasceu nas mãos de José Augusto Dumont. E quando o Banco Central foi olhar aquilo, quando o Banco Central depois que surgiu o escândalo, quando o Banco Central depois que surgiu o mensalão foi olhar aquilo, ele faz uma série de advertências de ordem formal ao Banco. Ele vai tratar de rating, ele vai tratar daquilo que existe, daquilo que não existe, daquilo que devia ser feito, fala até em negligência, mas nunca em gestão fraudulenta. Essas sucessivas inovações em matéria de fato é que trazem um pecado mortal para a denúncia e para a acusação do modo geral. Ela vai mudando as coisas, ela vai alterando as coisas. A evasão de divisas pelas quais o Zé Roberto estava processado nas alegações finais se transformam em lavagem de dinheiro, como se o objeto jurídico, o bem jurídico protegido não fosse outro. É outra a multação do libelo sem nenhuma oportunidade da defesa produzir contraprova. É a dificuldade desse processo é essa, eminentes ministros, é essa confederação de condutas. São muitas coisas ligadas umas nas outras de modo que fica impossível que se faça uma caminhada do processo para frente, se faça uma caminhada racional e lógica, examinando as questões como elas devem ser examinadas. Então, esses supostos empréstimos fictícios, esses empréstimos que existiram em 2003, eles são o núcleo da gestão fraudulenta, o núcleo da quadrilha, o vínculo do Zé Roberto com a quadrilha e o núcleo da lavagem de dinheiro. É uma coisa só, não existe diferença entre as duas coisas. Trata-se, efetivamente, de um bis em ídem, se não for um tris em ídem, com perdão pela bobagem, um tris em índem, porque é o mesmo fato servindo como núcleo de três tipos diferentes e a quadrilha não surge antes para depois vir a gestão fraudulenta e depois vir a lavagem de dinheiro. É tudo junto porque o fato é um só. Então, a lei da relatividade, a teoria da relatividade efetivamente foi afrontada e transgredida muitas vezes dentro desse processo. eu peço perdão a vossas excelências pelo descontínuo dessa defesa, mas a matéria é grande, outros advogados vão falar depois de mim que nós teremos, acredito, com certeza, a condição de mostrar e de montar um mosaico de persuasão da inocência desses acusados. A origem dos recursos com que Marcos Valério e as suas empresas trabalhavam e mandavam entregar os dinheiros era absolutamente ilícita. O Banco Rural fez todo o compliance que lhe era devido. como é que ele podia duvidar de dinheiro que vinha do Banco do Brasil, do Banco Mercantil, do Banco Unibanco, do Banco Itaú, do Bradesco? Havia uma presunção disso. E, finalmente, algumas palavras antes de chegar mais perto do fim quanto aos saques em espécie. Esses saques foram avaliados por um esperte, doutor, por um esperte, que disse de uma maneira absolutamente assertiva e concordente. É o doutor Ricardo Magalhães Teodoro, especialista em direito bancário. Esses saques que se diz que o Banco Rural desobedeceu a normas. Não desobedeceu. O Banco Rural fez esses saques, os comunicou aos órgãos competentes rigorosamente à luz das cartas circulares vigentes na ocasião. Todos aqueles de mais de 100 mil reais, todos aqueles de mais de 10 mil reais, havia ou o nome da pessoa jurídica ou o nome da pessoa física naquele que recebia o dinheiro. E só depois que isso foi mudado, só depois que isso foi mudado, é que efetivamente se verificou que era preciso mudar. E passou-se a pôr o nome das pessoas físicas depois, quando houve alteração de uma carta circular pela outra. O Banco obedeceu sempre às normas que lhe eram consignadas pelo Banco Central. todas as vezes, sem exceção de nenhuma. E ontem, o eminente advogado Zé Carlos Dias explicou muito bem aqui que a descoberta das pessoas que sacaram esses dinheiros só foram feitas pelos arquivos do Banco Rural. Pelos arquivos do Banco Rural entregues pelo Banco Rural. Na pessoa do seu ilustre advogado Zé Carlos Dias, sob a desconta da Polícia Federal ao juiz da vara. Não houve nenhuma possibilidade de omissão dessas informações. Não houve nem... Como é que se pode dizer que o Banco Rural é com autor de lavagem de dinheiro numa coisa como essa? Primeiro que esse fato não é lavagem de dinheiro, esse dinheiro saiu, esse dinheiro não voltou à licitude. então o doutor Ricardo Magalhães Teodoro, que eu acho que vale a pena ler mais um pouco, diz o seguinte, nota-se que os normativos citados, as duas cartas circulares, confundia, como de fato confundiram o mercado, quanto à obrigatoriedade de informação do nome da pessoa física e seu CPF que estivesse recebendo os valores do cheque sacado em casos da espécie. Também tanto era assim que se fez necessária a alteração dos normativos anteriores pela carta circular 3151 de dezembro de 2004 que veio dispor expressamente sobre a obrigatoriedade de identificação no PECAF 500 da pessoa física recebedora dos valores sacados. Foram 65 saques o Zé Roberto estava muito longe das agências ele era vice-presidente operacional as agências agiam rigorosamente dentro da lei mas só para anotar desses 65 saques só 5 foram na gestão do Zé Roberto salgado os outros 60 não não houve intenção de ocultar continua o perito tampouco se ocultou os nomes dos recebedores dos cheques na boca do caixa ao contrário todos foram identificados com registro na contabilidade disponível a qualquer tempo para o Banco Central COAF ou qualquer autoridade judiciária como confirma o relatório do COAF de folhas 26 primeiro volume vídeo anexo oitavo que também informa outros saques realizados fora do sistema intercasas comprovando que o Banco Rural informou efetivamente todos os saques em espécie realizados pela SMPIB e DNA por interposto às pessoas devidamente e previamente autorizadas e identificadas pelo Banco num sistema insuscetível de modificação ou de falsificação não se pode dizer portanto que houve descumprimento sistemático e deliberado do Banco Rural por qualquer de seus dirigentes denunciados ou não da lei 96.3.98 ou de qualquer normativo do Banco Central do Brasil ou do Conselho Monetário Nacional no tocante a identificação nos saques em espécie e comunicação aos órgãos competentes para beneficiar qualquer empresa ou pessoa sobretudo e principalmente para a imputação ou condenação criminal por fim senhores ministros e senhoras ministras eu vou ler apenas para mostrar como a acusação andou longe da prova dos autos alguns equívocos da acusação ponto a ponto MPF as provas colhidas demonstram que a atuação delituosa de Marcos Valério Rogério Tolentino Ramão Olembach e Cristiano Paz sempre esteve associada ao Banco Rural e seus principais dirigentes parceiros inseparáveis nas empreitadas criminosas desde 98 acervo provatório em 1998 José Roberto Salgado não figurava entre os principais dirigentes do Banco Rural não era sequer diretor estatutário cargo que assumindo somente em 2000 restringia-se a área internacional e de câmbio MPF José Roberto Salgado ingressou no Banco Rural em 1995 até 2000 foi diretor da instituição financeira tendo assumido a partir deste ano o cargo de diretor estatutário em abril de 2004 após o falecimento de José Augusto Dumont assumiu a função de vice-presidente da área de operações como diretor estatutário foi responsável pela administração das agências no exterior inclusive a Trade Link Bank empresa mantida no exterior pelos diretores do Banco Rural para viabilizar operações de lavagem de dinheiro o acusado integrava a diretoria de três unidades externas do Banco Rural Acervo Pobatório Rural International Bank Banco Rural Banco Rural Europa não se definem como agências do Banco Rural Brasil constitui instituições financeiras estrangeiras dotadas de personalidade jurídica e administração próprias de acordo e sob a regência dos países em que sediadas nenhum dos relatórios de análise ou laudos periciais que versaram direta ou indiretamente sobre referidas instituições estrangeiras aponta salgado como administrador de qualquer uma delas nenhuma aponta salgado como administrador o relatório de análise 4 2006 os laudos periciais outros a nenhum título incluem entre as inúmeras pessoas que se relacionam ao trade link bank José Roberto Salgado cujo nome aliás sequer menciono MPF comprovou-se que os acusados por meio de empréstimos simulados disponibilizaram o esquema ilícito protagonizado por Zé Diceu Marcos Valérez e seus grupos o valor de 32 milhões de reais são aqueles três tão mencionados empréstimos acervo probatório José Roberto Salgado que ao tempo da concessão dos três empréstimos selecionados pela denúncia comprovadamente atuava apenas na área internacional e de campo e somente passou a compor o comitê de crédito quando foi promovido a vice-presidente não antes desse fato abril de 2004 não participou do deferimento de nenhum deles o Zé Roberto não participou do deferimento de nenhum desses três empréstimos MPF no esquema inaugurado em 2003 o Zé Roberto não podia participar dele a não ser que se abolisse a noção de tempo no esquema inaugurado em 2003 além de injetar recursos por meio de concessões e renovações de empréstimos fictícios os dirigentes do Banco Rural idealizaram e disponibilizaram um seguro sistema de distribuição dos valores sem identificação dos destinatários reais para o Banco Central acervo probatório até abril de 2004 José Roberto Salgado atuava exclusivamente na área internacional e de câmbio logo em 2003 quando inaugurado o pretenso esquema de operacionalização dos vultuosos pagamentos em espécie as pessoas indicadas por Max Valer de forma a possibilitar a não identificação dos efetivos beneficiários relação nenhuma mantinha com a área operacional dos 65 saques em espécies que a vincula que a denúncia vincula ao tal suposto esquema e classifica como delitos de lavagem de dinheiro somente 25 ocorreram após abril de 2004 quando menos por fulgurante incompatibilidade cronológica a imputação de que Salgado participou da idealização e da disponibilização do sistema de estaques é literalmente vazia de qualquer conteúdo fático para a revessa de dinheiro ao exterior Marcos Valério usou serviços do Banco Real acervo probatório nos atuais 218 volumes de autos principais isso vem nas alegações finais e seus 479 apensos muitos dos quais desdobrados em muitos cadernos não há uma única testemunha não há um único documento não há um único laudo pericial não há um único relatório de análise nada que confira consistência fática por menor que seja a inferência de que os 24 depósitos na conta de titularidade do Sertof tenham sido efetuados por José Roberto Salgado ou por algum outro dirigente do Banco Rural eu quis ler esse ponto a ponto chegando já ao fim felizmente para todos nós dessa defesa que eu não imaginava fosse se tornar tão fastidiosa eu quis ler esse ponto a ponto para mostrar as incongruências vastas as incongruências enormes as incongruências espalhadas por todo esse processo entre o que a acusação diz e o que acontece no mundo dos fatos provatórios não podemos nos esquecer do artigo 155 do Código de Processo Penal com a nova redação que lhe foi dada em 2008 então só resta a defesa pedir a vossas excelências pedir a cada um dos senhores ministros que trabalha nesse caso com tanta dedicação e com tanto carinho e com tanto cuidado que absolvam esse homem de bem esse homem de passado imaculado esse homem que nunca teve a sua vida a sua honra a sua trajetória o seu itinerário tisnado por qualquer mácula de ordem legal de ordem moral de ordem ética porque assim estarão fazendo aquela justiça que Rui Barbosa esperava sempre de vossas excelências e é por isso que eu quero terminar lendo um trecho já no fim mesmo lendo um trecho de Rui Barbosa quando ele no dizer de Darío de Almeida Magalhães não encontrando no seu verbo iluminado de Rui expressões que significassem o respeito e a responsabilidade que ele atribuía a vossas excelências pelos seus antecessores ouve de buscar ouve Rui de buscar nos lances da tragédia grega as palavras que vos repetiu então com ênfase apostolar eu instituo este tribunal venerando severo incorruptível guarda vigilante desta terra através do sono de todos e o anuncio aos cidadãos para que assim seja de hoje pelo futuro adiante é isso que nós esperamos senhor presidente senhoras ministras e senhores ministros muito obrigado obrigado doutor Márcio Tomás Bastos chama a tribuna o doutor Maurício de Oliveira Campos Júnior sua excelência o doutor Maurício falará em nome do acusado Vinícius Samarani vossa excelência doutor Maurício dispõe do tempo de até uma hora para sua sustentação oral excelentíssimo senhor presidente do supremo tribunal federal ministro Ayres Brito excelentíssimo senhor ministro relator Joaquim Barbosa excelentíssimo senhor ministro revisor Ricardo Lewandowski senhoras ministras senhores ministros senhor procurador geral da república venho de Minas Gerais terra que é o berço da liberdade liberdade que constitui valor especialmente caro àquela terra tanto que inscrito em sua bandeira talvez por isto a advocacia em Minas Gerais tem especial relevo e importância no sentimento pessoal na autoestima de cada advogado mineiro é por isto motivo de honra e grande responsabilidade dirigir-me a este tribunal com compromisso da liberdade com compromisso com a prova do processo com compromisso com este tribunal com acusação e com a pessoa que me constituiu Vinícius Samarani em primeiro lugar senhor presidente permita-me um registro absolutamente pessoal mas indispensável nos últimos cinco anos ou ao longo dos últimos cinco anos o advogado Rodrigo Otávio Soares Pacheco desempenhou a função primordial essencial que permite a esta sustentação oral um pouco de articulação de prova compareceu a praticamente todas se não todas as audiências deste processo pelos mais variados rincões deste país fez perguntas que fez de depoimentos destes altos longos depoimentos sem o menor receio da resposta sem conhecer a resposta mas para que permitisse a este egrésio tribunal conhecer o mais possível a prova deste processo daí porque esse registro é necessário dado que toda a prova aqui articulada há de ser certo modo a prova obtida sob contraditório e o compromisso com a verdade deste processo em primeiro lugar é preciso dizer que esta acusação que se faz contra Vinícius Samarani e outros dirigentes do banco rural tem características um tanto inusitadas se considerarmos a condição de dirigentes de instituição financeira em meio a um processo rumoroso aqui denominado mensalão é que nenhum deles absolutamente nenhum deles é acusado de corrupção é acusado de desvio de dinheiro público é acusado em concurso com outras pessoas deste mesmo processo suas condutas não constituem portanto concurso necessário e indispensável a conduta de outras pessoas mas críticas censura ou captulações possíveis e impossíveis em crimes financeiros tratam a rotina bancária como crime incapaz de associar-se enquanto condutas aos crimes que constituem o cerne do processo aqui chamado mensalão há mais não obstante se trate de uma instituição financeira são crimes contra o sistema financeiro mas crimes que se atribuem a pessoas e dirigentes de instituição financeira viva que desde aquela data continua viva e atuante e ao contrário das instituições financeiras que inspiraram a lei 7492 86 ou as instituições financeiras contra as quais foi aplicada a lei 7492 86 não causou prejuízo a um só cidadão vale dizer não é o centro das atenções nem deveria ser responde por censuras que capturam crimes graves como crimes contra o sistema financeiro nacional sem ter causado um só prejuízo a quem quer que seja só daqui é possível e indispensável destacar essa situação peculiar a peculiaridade desta acusação são rotinas bancárias submetidas a censuras graves de gestão fraudulenta lavagem de dinheiro evasão de divisas quadrilha ou bando de quatro cidadãos ver-se-á que o inusitado desta acusação eleva a condição de gestão fraudulenta a conduta destas mesmas pessoas em razão de uma duas três operações financeiras num universo de milhares de contratos de empréstimos concedidos pelo Banco Rural milhares de clientes do Banco Rural cerca de 50 mil ao tempo dos fatos com 120 agências por este país e tudo há de ser considerado gestão fraudulenta e não se dará valor algum a todo o esforço destes mesmos executivos que nos últimos cinco anos trouxeram viva a instituição financeira que não causou prejuízo a quem quer que seja não se dará a eles o crédito e o valor por tamanho esforço e tamanho desafio e tamanha tamanha qualidade de gestão há de se ter aqui portanto um paradoxo bem estabelecido a acusação se dá sobre crimes contra o sistema financeiro contra a instituição financeira viva e eleva a condição de gestão fraudulenta aquela pinçada de três empréstimos três concessões de empréstimos entre um universo de milhares da instituição financeira era o banco rural aquela época o maior ou o segundo maior banco médio do país e enfrentou como dito um furacão aqui manifestado por sua excelência doutor março que até a presente data como dito não causou prejuízo a quem quer que seja é preciso que se diga portanto que o excesso da acusação parece evidente e o trato que se traz que se dá a banco rural e seus dirigentes também parece evidente arrasta-se para este processo mais pessoas que não se encontram no tempo pessoas que não se encontram no tempo em relação aos fatos imputados na denúncia e numa escala que não se compreende relativamente a qualidade e responsabilidade de cada pessoa atribui-se a todos a responsabilidade por todos os crimes como se Vinícius Samarani também pudesse ser onipresente onipotente ou respondesse para o futuro e para o passado relativamente a condutas das quais não participou e que talvez se tivesse participado em nada teria alterado por quantas condutas veremos uma a uma as rotinas bancárias veremos uma a uma eram rotinas segundo as cartas circulares do Banco Central ao seu tempo eram mais rotinas que eram as praticadas por todas as instituições financeiras deste país naquele mesmo tempo não se trata ao contrário do deferimento de diligência requerida pelo Banco Rural relativamente a oficiar o Banco Central e Banco do Brasil para que informasse nesses autos o número de comunicações da época 2003 2005 2006 2007 que informasse o número de comunicações do Banco do Brasil de operações superiores a 100 mil reais que informasse não se trata ou não se pretende aqui sugerir que condutas ilícitas assim consideradas atribuíveis ao Banco Rural se tornassem lícitas porque outras instituições financeiras as praticassem trata-se de identificar que ao tempo das condutas e rotinas bancárias que este processo trata como criminosas estas eram as rotinas bancárias de todo o país melhor o Banco Rural paga o preço de ter rotinas bancárias melhores mais rigorosas interpretações mais restritivas das cartas circulares do Banco Central veremos e só por isto este processo existe com a dimensão que possui com o alcance que tem desde logo também advirto já por ocasião do recebimento da denúncia o ministro Lewandowski destacava uma preocupação presente relativamente a figura de Vinícius Samarani de toda real de toda presente quando dizia sua excelência ainda em seu voto a preocupação distinguir pessoas distinguir pessoas até porque Vinícius Samarani um bancário de carreira alcançou a condição de diretor estatutário do Banco Rural precisamente no mês de abril de 2004 não participou portanto como pessoa e atos de gestão de quaisquer atribuições da alta cúpula por assim dizer do Banco Rural isso vale para a Iana Tenório contratada somente em abril de 2002 mas a denúncia imputou a todos fatos de 2003 no caso de Vinícius ainda uma espécie de incongruência data vênia atribui-se a ele responsabilidade por lavagem de dinheiro relativamente as operações de saque antes e depois da sua condição de assunção como diretor estatutário de controles internos numa incoerência absurda porquanto responde ele em tese enquanto subalterno da área de controles internos desde 2002 e depois como diretor estatutário da área de controles internos a partir de 2004 incongruência que em tese exclui pessoas porquanto não seria possível atribuir a ele responsabilidade penal anterior à condição de diretor estatutário associada da gestão fraudulenta porquanto até então nem gestor era mas destaca-se ainda como necessária a esta sustentação a ratificação e aqui eu faço senhor presidente rapidamente como dever da defesa a ratificação de preliminares arguídas em alegações finais e que serão quero crer objeto da apreciação deste plenário apenas como referência a nulidade dos indelogatórios e do interrogatório de Vinicius Samarani porquanto realizado em carta de ordem na 4ª Vara Federal de Belo Horizonte tendo por procurador da república oficiante exatamente o doutor Rodrigo Leite Prado que na ocasião era processado judicialmente pelo banco rural é que em meio a crise do mensalão doutor Rodrigo Leite Prado ofereceu uma denúncia paralelamente a este processo que não se refere a nada como fato deste processo mas chamou a imprensa divulgou o fato falou sobre aspectos relacionados a intervenções no banco falou sobre crimes os mais variados contra dirigentes do banco e numa tarde posterior à entrevista que deu sua excelência sem o menor receio com as consequências disso para o mercado financeiro foram sacados do banco rural naquela tarde 40 milhões de reais o banco o processou por isto considerando que o inquérito e o processo era sob sigilo e que não havia que expor o banco a tamanho risco sistêmico o meritista juiz presidente da audiência rejeitou a arguição ao argumento de que e ao fundamento de que esta arguição de suspensão deveria incidir sobre a figura do procurador geral da república titular da ação penal e não em relação ao procurador da república oficiante na audiência data vênia se a audiência era nula sem a presença de um membro do ministério público haverá de ser nula com a presença de um membro do ministério público que tivesse tamanha prevenção e se submetesse àquela altura ao conflito posto judicialmente em face de fato tão relevante arguiu-se também nulidade referente às diligências requeridas no artigo 10 é bem verdade que este plenário teve a ocasião de apreciar tal tema indeferidas as diligências em sede de agravo por este tribunal por apertada a maioria por dever de ofício novamente se apresenta tal questão como a arguição preliminar sobretudo em face das alegações finais apresentadas posteriores a esta fase capazes de identificar a razão e a importância destas diligências sobretudo as que se referem a possibilidade de comparação cotejo entre a prática e a rotina do banco rural e as comunicações ao COAF e ao banco central pelas instituições financeiras em geral e sobretudo pelo banco do Brasil que lidera na adoção de rotinas bancárias no sistema financeiro a interpretação e a forma de interpretação das normas cartas circulares resoluções do banco central do Brasil também se requereu se arguiu a nulidade decorrente de ofensa ao artigo 41 quero crer que superada por esta corte quando da indicação extemporânea de testemunha já indeferida é verdade por maioria por quanto a testemunha aqui já questionada e criticada pela defesa de Zoré Roberto Salgado não foi arrolada na denúncia mas substituída ao curso do processo a testemunha vital que depois e hoje também já se tornou desimportante para a acusação também se arguiu a suspensão desta testemunha como contradita por ocasião da audiência da sua inquirição indeferida pelo juiz que presidiu que presidiu aquela audiência é bem verdade que tal tema construirá apenas valoração e qualidade da valoração desta prova para esta igreja corte sem incidir em nulidade enfim ratificadas tais questões voltemos ao tema central deste processo sob a ótica e a visão do banco rural é preciso de novo fazer aqui uma nova contextualização banco rural fundado algumas dezenas de anos por sabino rabelo era ao tempo destes fatos críticos o maior banco entre os bancos médios mas talvez por características da minoridade concentrava em sua gestão muito das atribuições gerais em figuras figuras grandes lideranças no âmbito daquela instituição sabino rabelo era um homem assim preparou uma de suas filhas para o processo de sucessão júnia rabelo vocacionada absolutamente dedicada assumiu a presidência do banco Katia irmã não vocacionada dedicada às artes Katia é onde ontem disse doutor José Carlos Dias que Katia era uma pessoa séria uma mineira séria é é mais é uma pessoa dócil é uma pessoa sensível Katia era uma artista uma bailarina diretora de marketing do banco rural ao tempo em que sua irmã era presidente do banco rural tendo por vice-presidente José Augusto Dumont uma figura fantástica do ponto de vista da ação da condução dos negócios e sabino rabelo que ocupava então a condição de presidente do conselho essa estrutura do banco rural ao tempo de 95 os idos de 95 até 99 quando Júlia Rabelo morre vítima de um acidente de helicóptero as coisas não se recompõem imediatamente Katia não está preparada Sabino Rabelo volta à presidência do banco Katia é elevada ao conselho e Sabino é o presidente José Augusto o vice-presidente já o era ao tempo de Júnior permanece ao tempo de Sabino em 2001 com dois anos desta preparação Katia sai da presidência do conselho assume a presidência do banco e Sabino faz o movimento exatamente inverso vai à presidência do conselho Katia então tem embora pouco vocacionada a figura forte do executivo José Augusto Dumont que desde os anos 80 conduzia os destinos do banco é isto não há uma só prova que não conduza a constatação da realidade esta é a realidade mas acontece um novo fato em abril de 2004 precisamente em 4 de abril de 2004 José Augusto Dumont morre num acidente automobilístico Katia agora é a presidente do banco e o banco precisa mudar pois já não tem mais a figura da condução forte de seu vice-presidente ela sozinha como presidente não conseguirá dar destinos e condução àquela instituição financeira o processo então o banco então passa por um processo de reformulação total de modernização de profissionalização são contratadas imediatamente consultorias da qualidade de regrup act century várias para cuidar do processo de reformulação do banco que já não conta mais com Júnia e seu estilo com Zé Augusto e seu estilo e tem por presidente Katia é aí que surgem estas outras figuras trazidas a este processo como responsáveis criminalmente por tais fatos José Roberto e a Iana Tenório são elevados à condição de vice-presidente e a vice-presidência que concentrava as atuações totais do banco são divididas José Augusto ficará com a parte operacional José Roberto ficará com a parte operacional e a Iana Tenório com a parte administrativa outros diretores se agregarão a esses diretores o banco chega a ter 13 diretores em várias áreas numa desconcentração totalmente diferente do método e da fórmula da concentração até então conhecida pois bem Sabino Rabelo é vivo vai morrer em janeiro de 2005 pouco antes da crise do mensalão um ano cerca disso depois de Katia assumir e o processo passar por uma reformulação que desconcentra atribuições o ensejo da crise do mensalão aliás precedida de uma outra crise que alcançou a totalidade dos bancos do seu porte no sistema nacional de todos conhecida a crise do banco Santos ao final de 2004 sacudia as estruturas das instituições financeiras em geral neste país e o banco rural Katia Rabelo Vinícius Samarani José Roberto Salgado Ayana Tenório entre outros diretores levava e conduzia o banco até então sob a forma concentrada agora de uma forma segmentada fragmentada com competências variadas e muito diversas é preciso contextualizar o mensalão ou a crise do mensalão foi pela televisão que se via Roberto Jefferson em contra-ataques lançar acusações contra várias pessoas e chama a baila o banco rural denunciam um processo de distribuição de recursos que do ponto de vista da instituição financeira haveria de ser compreendidos pela instituição financeira como rotinas bancárias mas atribui ali um mecanismo e fraudes ataque diretamente relacionado a parlamentares parlamentares e é interessante que em meio àquele cenário surge uma outra figura Fernanda Carina Somaggio que faz denúncias como secretária então do publicitário ou do empresário Marcos Valério instaura-se em Minas Gerais um inquérito policial e este inquérito policial tem por objeto investigar crimes de lavagem de dinheiro ou crimes de sonegação fiscal atribuíveis a DNA propaganda SMPIB ou seus dirigentes por assim dizer e sócios aporta no Banco Rural um ofício o ofício número 2735 que trata de uma quebra de sigilo bancário e fiscal destas empresas diz assim senhor gerente dirigido ao gerente da agência assembleia pelo presente a fim de instruir os autos do processo número 2005 236240 por meio do que foi determinada a quebra de sigilo bancário requisito de vossa senhoria remessa a estruízo da quarta vara situada na Avenida Álvares Cabral Belo Horizonte no prazo de 10 dias informações de todas as contas e aplicações das empresas SMPIB comunicação CNPJ número tal e DNA propaganda CNPJ número tal com a identificação dos saldos atuais B dos extratos dos últimos 5 anos das contas e aplicações referidas na empresa C a identificação da origem e destino dos lançamentos verificados nas contas tal e tal que deram origem à comunicação realizada pelo COAF com cópias dos documentos em questão cheques emitidos e depositados recibos e depósitos todos os lançamentos identificados nas contas tituladas por as empresas investigadas em valores superiores a 100 mil reais a partir de junho de 2000 com o envio das respectivas documentações comprobatórias devendo a gerência abster-se de prestar informação a terceiros ou mesmo aos investigados a respeito da ordem judicial havia um ofício judicial da Quarta Vara que quebraram o sigilo bancário e fiscal da empresa DNA e a CMPB requisitado dirigido ao Banco Rural enquanto instituição financeira e o Banco Rural reunia os documentos reunia os documentos antes do prazo fixado por este ofício antes do prazo fixado por este ofício em meio ao inquérito policial o delegado policial ouvia testemunhas e teria ouvido o gerente da agência em Brasília tanto quanto o tesoureiro Francisco eles teriam relatado de maneira muito espontânea e comum qual era a rotina dos saques na agência assembleia e disseram sobre obtenção de documentos carteira de identidade xerox eventualmente recibos eles assim disseram o que fez o delegado de polícia federal e antes que o ofício fosse completamente respondido pois já no dia 13 mesmo dia da diligência era encaminhado um ofício do Banco Rural em resposta ao ofício requisição da quarta vara federal e dizia restaram solicitadas todas as informações sobre contas e aplicações de duas empresas na agência assembleia incluindo encaminhamento de extrato nos últimos cinco anos identificação da origem distinta das movimentações feitas nas contas discriminadas assim como todos os lançamentos superiores a 100 mil reais a partir de junho de 2000 tudo acompanhado de documentação comprobatória primeiramente cumpre-nos salientar que os dados constantes nessa instituição concernentes às empresas SMP e B comunicações limitadas indicam que está inscrito sobre o CNPJ número tal e não sobre o CNPJ número qual constante do ofício pedido por excelência corrige o ofício judicial e apresenta nesta oportunidade vários documentos que foram possíveis de serem captados e os entrega mas a porta no Banco Rural em diligência de busca e apreensão por este mesmo juízo mas com base nos depoimentos do gerente e do tesoureiro o mandado e a diligência de busca e apreensão que precipitava e não aguardava a resposta do Banco Rural que já conhecia as circunstâncias da denúncia de Roberto Jefferson desde maio pois então naquela manhã do dia 14 de julho chega a autoridade policial uma vez mais do delegado federal e quer os documentos e está registrado no auto de busca e apreensão que a Polícia Federal em face dos esclarecimentos do Banco Rural cessou a diligência de busca e apreensão e ela foi cessada porque a Polícia Federal não alcançou estes documentos e o Banco Rural decidiu entregá-los em resposta ao ofício judicial à autoridade judiciária que os havia requisitado está lá consta o doutor Cláudio Ribeiro Santana delegado de Polícia Federal retornou o endereço acima acompanhado da equipe de policiais federais composto pelo perito criminal fulano, fulano e fulano e por mim José Carlos Silva Lima escrivão de Polícia Federal visando dar continuidade ao cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pelo doutor Jorge Gustavo Serra Macedo Costa juiz da Quarta Vara Federal iniciado iniciado no endereço constante determinação judicial em epígrafe ou seja Avenida João Azeredo número tal Lagoa Santa sendo que a equipe policial elencada anteriormente foi novamente recebida pelo doutor Ivan Mercedo de Andrade Moreira diretor jurídico do Banco Rural acompanhado dos advogados Antônio Pinheiro Costa Júnior o AB número tal e o doutor Paulo Eugênio Santiago tendo a equipe policial encontrada a sala devidamente lacrada conforme deixado na noite anterior após esclarecimentos prestados pelo doutor Ivan Mercedo de Andrade Moreira diretor jurídico e demais do corpo jurídico do referido banco a autoridade policial determinou o encerramento das diligências de busca e apreensão não é verdade que o banco rural tenha sido compelido constrangido que dele tenham sido extraídos os documentos a força que dele tenham sido retirados ninguém descobriu o suposto esquema mensalão através de uma diligência definitivamente não o conjunto de dirigentes do banco rural atendia uma requisição judicial e entregou os documentos todos mesmo os não obrigatórios mesmo eles vamos mostrar na ocasião ainda constou do auto de busca e apreensão que está nos autos suspendeu portanto as buscas tendo em vista se os documentos objeto da determinação judicial em tela já se encontravam devidamente separados e prontos para serem encaminhados via ofício a autoridade judiciária requisitante em cumprimento da determinação constante do ofício 2375-05 extraído dos autos do processo 2005-236240 sendo que referida entrega será efetivada nesta data 14 de julho através dos advogados do banco rural Zé Carlos Dias Teodomiro Dias Neto devidamente acompanhada pela equipe policial elencada no presente alto conforme ajustada em contato telefônico pelo advogado doutor Maurício Campos eu e o doutor Jorge Gustavo Serra de Macedo Costa o juiz federal da quarta vara e assim se fez em audiência a entrega desses documentos portanto senhor procurador não é verdade do ponto de vista dos fatos que o banco rural tenha sido compelido a entregar em diligência a diligência de busca e apreensão iniciada no curso de um ofício judicial no prazo para ser atendido foi atendida pelo banco rural que se comprometeu e levou em mãos ao juiz federal e poderia não ter levado se ele achasse e se esses dirigentes achasse que fosse prejudicial a eles que isso os incriminasse mas eles fizeram a entrega desses ofícios e o que são quais seriam esses documentos por amostragem indico seriam operações intercasas que são registros contábeis informatizados com indicação dos recebedores dos cheques e-mails fax travados entre funcionários da SMPB e funcionários do banco rural fossem tesoureiros gerentes de agência documentos como carteira de identidade nenhum desses documentos salvo contabilizado informatizado era obrigatório segundo as cartas circulares mas o banco rural entregou e não foi compelido a entregar nem lhe foram tomados os tais documentos ele os entregou a justiça conforme requisitado e o fez por quê? porque aqueles diretores do banco rural que haviam entrado na sua gestão a partir de abril de 2004 inauguravam um novo tempo e uma nova fórmula de gestão colegiada não concentrada e cuidadosa com suas obrigações enquanto instituição financeira pois bem é daí que surgem questões relevantes como aqui já mencionado como atropelando a tudo o depoimento de Godin são os oportunistas da ocasião há um grande estardalhaço a diligência de busca e apreensão causou espécie no sistema financeiro apesar do ofício sendo respondido como requisição judicial em quebra de sigilo bancário das duas empresas e a partir daí o banco sofreu consequências gravíssimas demitiu pessoas entre elas Godin que não demorou a ir aos jornais prestar entrevistas à revista época que o tratava que o tratava como pessoa de confiança pertencente a alta cúpula da administração do banco quando na verdade na reclamatória trabalhista que ele próprio movia ele se qualificava dizendo que ele tinha cargo com nomenclatura fictícia atribuída ao livre-arbítrio do empregador e ele continuava exercendo atividades técnicas operacionais afetas a funções de atribuições de desenvolvimento tecnológico e informática e assim se dizia como ele próprio um subalterno dizia que ele não poderia não usufruía de padrão salarial que distinguisse os demais funcionários sendo que a assinatura autorizada ele foi conferida somente em conjunto com outro empregado de forma hierarquizada alçada de crédito individual não lhe foi concedida bem como não podia admitir, punir, dispensar outros funcionários essa figura se tornou figura central por eleição da revista época a ocasião e veio a este processo como a principal se não única testemunha do ministério público que não foi arrolado na denúncia é verdade mas que foi a que causou o maior barulho do ponto de vista da introdução do banco rural que era uma instituição financeira que tinha contas da SMPI, BIDNA empresas instaladas suas clientes e ele próprio cliente delas e que agora era arrastado para o mensalão por uma diligência precipitada na busca e apreensão quando ela respondia o ofício e agora arrastado para dentro do problema por um depoimento de um subalterno insatisfeito e já se disse aqui receoso por assim dizer quem sabe de ser envolvido nos próprios fatos atribuindo a terceiros critérios para a suspeição de lavagem de dinheiro que não éramos dele porque ele ao contrário do que disse na entrevista propunha em reuniões como superintendente critérios que o banco não adotava mentiu mais mentiu sobre rotinas mentiu sobre sua competência tudo desmentido por um calhamaço de depoimentos sob contraditório com o ministério público federal presente perguntando juntou outros tantos documentos fossem normativos fossem internos relativamente a cronogramas atribuições de tal sorte que o mais grave disso tudo ainda se apresentava Godinho na reclamatória trabalhista junto um documento do compliance um daqueles que ele mentia sobre a sua existência e falsifica a assinatura do documento naquela reclamatória trabalhista o banco rural pede perícia o juiz defere depois Godinho desiste do documento o juiz então toma como impertinente protelatória ou desnecessária e a perícia não é feita mas o banco rural fez a perícia está nestes autos a partir das folhas 141.454 laudo pericial relativa a falsidade praticada por este indivíduo mas é importante meu tempo flui de maneira nunca antes imaginada é importante que ataquemos pontos aqui absurdamente trazidos da Tavênia pelo Ministério Público em primeiro lugar quando se trata de gestão fraudulenta para que pontuemos de uma vez por todas a acusação se refere clara e especialmente especificamente os contratos eram fajutos defachada simulados não eram para ser pagos nisto uma fraude empréstimos fictícios da Tavênia isso restou absolutamente afastado os contratos eram formais a perícia isso atesta institutos jurídicos dos mais completos e complexos que estabeleceram relações jurídicas entre as partes e que inclusive ensejaram ações judiciais em execução com consequências específicas mas foram pagos pelo menos o contrato do PT foi pago eram três os contratos um de 19 milhões da SMPIB um de 10 milhões para grafite e um de 3 milhões do Partido dos Trabalhadores quanto a isso então se esta imputação de gestão fraudulenta da Tavênia está afastada mas muito embora o Banco Central jamais tenha mencionado tratasse de gestão fraudulenta e eventualmente indicasse como gestão temerária aliás o voto de recebimento da denúncia do ministro Marco Aurélio ressalvava essa possibilidade de desclassificação do fato por ocasião deste julgamento já na abertura ou no recebimento da denúncia o Banco Central tratava aspectos relacionados às garantias falta delas críticas em relação a cadastros ou classificação dos riscos referentes aos riscos de crédito ele já tratava isso de uma maneira como temerária chamava negligência mas a acusação veio como gestão fraudulenta do ponto de vista de Vinícius e sobre esta imputação é preciso registrar os empréstimos foram concedidos em maio e setembro de 2003 Vinícius não era nem diretor do ponto de vista estatutário pertenciária de controles internos não era sua atribuição o crédito não votou na concessão e não votou nenhuma das renovações desses mesmos contratos de crédito da Tavenia parece absurdo trazê-lo a responsabilidade de tais negócios jurídicos não votou em contratos concessão não votou em renovações desses mesmos contratos tratados como gestão fraudulenta porque não era de sua competência mais que isto ele assumiu a área de controles internos como diretor estatutário de controles internos para sermos fiéis ele já funcionava atuava na área de controles internos desde 2002 como subalterno ele agora assumia em abril de 2004 mas as operações tão criticadas tanto as antes delas quanto as que se referem a este fato foram operações todas elas tratadas por Zé Augusto e não foi tratado irresponsavelmente como quer dizer a acusação foram juntados a estes autos a partir de folhas 41.299 tanto perícias relativas a manuscritos do Zé Augusto Dumont dizendo assim Ricardo que era a posição do contrato desde o dia 18 de 898 tratando de contratos remotos ao tempo em que Vinícius pouco existia para a instituição o valor atual desse contrato e o valor por ventura pago no caso do Partido dos Trabalhadores é do manuscrito do José Augusto Dumont considerando garantias só agora formalizadas disponibilizadas concordo com renovação por mais 90 dias fim do qual necessitará amortização ele quer amortização não são contratos fictícios mesmo quem os concedeu exige o pagamento numa execução da DNA as folhas 41.301 há um manuscrito de Zé Augusto Dumont interferindo no processo judicial da execução da DNA o Ellerson diretor de contencioso quero conversar a respeito José Augusto Dumont e assim se dá em relação a todas as renovações e contratações que se referem a esses clientes Vinícius não participará de nenhuma renovação Kátia Ayana Zé Roberto de uma ou outra após a morte de José Augusto mas os quatro diretores que trouxeram a instituição até aqui viva e sem dar prejuízo a quem quer que seja hoje respondem e suportam o ônus deste processo criminal e suportam porque no dia 14 de julho de 2005 em diligência que foi suspensa o banco atendia uma requisição judicial e ofertava os documentos espontaneamente mesmo os que não eram de obrigatória comunicação ou arquivamento mesmo eles como os vamos ver e aí entramos em algo precioso e importante para que seja tratado quando se fala de lavagem de dinheiro não obstante as críticas que já se fez aqui sobre a capitulação destes crimes por atos de gestão respondem por lavagem por práticas bancárias que poderiam constituir gestão fraudulenta se torna lavagem de dinheiro enfim o começo o meio e o fim são decompostos das rotinas bancárias para tratá-las ora como um crime ora como outro mas assim digamos diz a acusação que a rotina de SACS encobria os reais beneficiários do dinheiro esta é basicamente a essência da acusação contra a instituição financeira banco rural dizia na rotina do banco rural a SMPB emitia um cheque nominal a ela própria endossava o cheque e determinava o recebimento por determinada pessoa fosse Simone Vasconcelos ou terceiro na agência assembleia ou em outra agência bancária Brasília esta pessoa lhe comparecia recebia o valor entregava documentos ou recibos e ia embora o que o banco rural fazia colhia o controle de transação em espécie que se impõe por norma do banco central relativamente a identificação do valor do titular e a finalidade que não é preenchido pelo banco rural é preenchido pelo titular da conta bancária a empresa que convivia desde idos anteriores com José Augusto Dumont tomava empréstimos pagava empréstimos fazia toda uma rotina bancária conhecida e o banco rural colhia controle de transação em espécie era seu dever ele colheu todos os controles todos os formulários de controle de transação em espécie depois se a operação era superior a 100 mil reais ele comunicava no SISBACEN o sistema PECAF 500 senhores eu desafio não há uma só um só saque da SMPB um só que não tenha sido comunicado ao banco central no sistema PECAF 500 não há um só todos foram comunicados a crítica que se fazia é que o banco rural então não identificava o real destinatário daquele valor essa é a crítica eu tomo por exemplo e por base o que na denúncia se contém e toma por base um exemplo para que percebamos que a premissa de acusação e defesa do ponto de vista da conduta e da rotina bancária é a mesma diz assim a essência da acusação os dirigentes do banco rural denunciados viabilizaram juntamente com Marcos Valério e seu grupo mecanismos e estratagemas para omitir registros esbacém dos verdadeiros beneficiários sacadores de recursos da conta da SMPB situação plenamente conhecida pelos mesmos e permitiram que cheques emitidos nominais endossados pela SMPB em poder da agência banco rural em Belo Horizonte fossem sacados em agência em Brasília São Paulo ou Rio infringindo deliberadamente as normas estabelecendo procedimentos para comunicação ao banco central as operações suspeitas essa é a essência da acusação e o laudo toma por base exemplo 1 anexo 1 no dia 17 de setembro 2003 foi emitido o cheque 745773 conta número tal do banco rural SMPB comunicação no valor de 300 mil reais estando esse cheque nominal endossado a própria SMPB no mesmo dia foi preenchido o formulário de controle de transações espécies saída recursos pagamentos constando a informação inverídica de que tanto o portador quanto o beneficiário de recursos sacados era SMPB comunicação esse o primeiro fato a crítica não está na omissão no controle de transação espécie a crítica está no que nele se contém um preenchimento que não é da instituição financeira mas é do próprio sacador ou do titular da conta de onde se saca o valor em seguida a senhora Geisa funcionária enviou um e-mail para o senhor Bruno Tavares informando quem era a pessoa que de fato iria sacar o dinheiro bem como o local e a data no caso específico foi informado por Geisa que no dia 17 de setembro 2003 o senhor João Cláudio Genu assessor do líder do PP na Câmara deputado José Janene iria sacar os 300 mil reais na sequência o senhor Marcos Antônio funcionário do Banco Rural da agência Assembleia emitiu um facsímile para o senhor José Francisco outro funcionário do Banco Rural porém da agência Brasília autorizando o senhor Cláudio Genu a receber os 300 mil reais referentes ao cheque da SMPB que se encontra em poder da agência Belo Horizonte ou seja havia saque em Brasília no entanto o cheque estava na agência de Belo Horizonte esse procedimento é rigorosamente legal absolutamente regular aliás atestado por perícia que de igual modo no caso da perícia do laudo 1666 aliás mencionado no tópico das alegações finais do Ministério Público no item 478 eu retomo ou tomo não da própria perícia mas da transcrição que faz as alegações finais da acusação dizendo da operacionalização de saques em espécie no Banco Rural a princípio vale dar conhecimento que é possível as instituições financeiras disponibilizarem serviços de saques em espécie em agências distintas as de origem do cliente independentemente do favorecido se próprio ou terceiro ou seja a própria perícia dizia que não há nenhuma estranheza na operação que se chama intercasas ou interdepartamental em que uma agência bancária saca o valor ou procede toda a rotina de saque numa agência e disponibiliza em outra por razões de segurança por razões de conveniência por razões de oportunidade as mais variadas razões disponibilizam em outra praça inclusive isso é regular rotineiro normal o banco rural colheu o controle de transação em espécie e o banco rural informou no PECAF 500 esse mesmo exemplo do genu por fim constatou-se que o banco rural tinha esse conhecimento que era o beneficiário final dos recursos sacados da boca do caixa das contas de Marcos Valério porém registrou na opção PECAF 500 e o SBA 100 a ocorrência de um saco em espécie no valor de 300 mil no dia 17 de setembro de 2003 informando como sacador a SMPIB comunicação ou seja o cerne da acusação está em que o banco rural informava no PECAF 500 a SMPIB como sacadora mas queria a perícia ou pretendeu o Ministério Público ou a acusação que lhe informasse a pessoa física que tivesse recebido o valor ora senhores é terrível quando alguém é obrigado a responder ou se explicar relativamente a fatos quais são exigidos hoje por rotinas acontecidas antes tenho aqui de lembrança situações concretas e talvez todos os senhores ministros já experimentaram no sentido de que pretendêssemos sacar um determinado valor em nosso próprio nome para despesas pessoais uma viagem o que fosse e que no cheque de nossa própria titularidade colocássemos nominal a nós mesmos e no verso desse cheque endossássemos ao portador e solicitássemos a um boy um secretário um parente que comparecesse à agência para sacar o valor por razões as mais variadas de conveniência e oportunidade e esse sacasse o valor ou recebesse o valor os registros da época indicariam como sacador o próprio titular pois não é ele o beneficiário quando um boy de uma empresa comparecia a uma instituição financeira em 2003 2004 com cheque nominal a própria empresa endossada no verso não era ele o beneficiário e não eram esses os registros que Banco Rural Banco do Brasil quaisquer bancos deste país faziam aquela época por quê? porque a carta circular 3098 vigente a carta circular 3098 vigente não impunha tal registro desta forma somente a carta circular 3151 de 1º de dezembro de 2004 para sanear esta dúvida e considerando que todas as instituições financeiras do país cometiam a mesma forma e a mesma rotina não por fraude mas porque essa era a prática não havia razão para constar diferente veio então e só então veio uma nova carta circular e essa carta circular 3051 em seu anexo terceiro vai dizer expressamente que as instituições financeiras deverão informar o sacador CPF e CNPJ e o perdão o titular o sacador CPF e CNPJ e a pessoa física envolvida na operação só a partir desse instante a carta circular 3151 vai exigir tal coisa o tempo é curto difícil e acho que não cabe talvez fazer a leitura da carta circular tão acessível aos ministros mas é importante dizer claramente sobre o que esta carta circular impunha tanto quanto o que a outra carta circular impunha a 3151 só ela estabelecendo como eu disse como exigência que constasse quando fosse pessoa jurídica a pessoa física envolvida na operação e ressalvava excerto na hipótese e operação realizada por intermédio de empresas transportadoras de valores dos tipos depositantes sacador devem ser pessoas físicas uma correção portanto então senhores as rotinas que Vinícius Samarani assumiu em 2004 abril que já eram as consagradas no sistema financeiro quando ele entrou as rotinas eram as mesmas não havia razão para alterá-las daí porque data vênia não é o caso se atribuir aqui como lavagem de dinheiro sobretudo a esses dirigentes que chegaram depois no esforço de trazer a instituição até aqui e comprometidos com o dever de informar as autoridades monetárias e as judiciárias acerca de depósitos saques do sistema financeiro esses documentos uma vez colhidos e diga-se o banco rural estendia a obrigação não porque quisesse ocultar os recebedores dos saques porque não são eles os beneficiários em tese ou poderiam não ser ele guardou tais registros no arquivo central e fico aqui a imaginar se não teria sido mais útil a qualquer forma de simulação às autoridades financeiras se o banco rural tivesse informado no PKF 500 uma pulverização de saques em espécie a CPFs e CNPJs mais variados se não despertaria as autoridades financeiras no controle do COAF ou do Banco Central se no sistema PKF 500 constasse uma concentração como constou saques em espécie para a mesma pessoa jurídica SMPB o que desconfiar mais pequenos saques de pessoas físicas ao longo de um período de dois anos ou mais ou concentrar o registro desses saques às pessoas físicas e por que guardar sujeito à fiscalização do Banco Central a documentação referente a tais pessoas físicas e permitir a este tribunal que examine aspectos relacionados às condutas das pessoas físicas e jurídicas que não o banco rural ou pelo menos que não esses diretores Kátia Rabelo Aiana Tenório Vinícius Samarani José Roberto Salgado todos recém-chegados em abril de 2004 e que são arrastados pela conveniência do processo não porque José Augusto tivesse feito algo errado insista-se todos os manuscritos de José Augusto denotam indicam uma preocupação em receber algum critério com relação a isto e os outros assumem contratos postos com renovações divididas entre executar ou negociar finalmente se diga quis acusação estabelecer uma razão para que o banco rural pudesse estabelecer rotinas bancárias para estar aqui e a razão foi o banco mercantil de Pernambuco tão decantado com mudança da entonação do senhor procurador por ocasião de sua sustentação oral dizia ele que o dinheiro doado 32 milhões de reais era pouco se considerado o proveito de um bilhão ou da casa de bilhão na expressão utilizada em primeiro lugar se diga em 2002 antes desses empréstimos o banco rural já havia feito a proposição e está nos altos de uma solução para levantamento da liquidação interjudicial do banco mercantil de Pernambuco e o banco central por sua área técnica aprovou mas havia necessidade de uma decisão que a essa altura é um caráter político interno do banco central relativamente a postura da área técnica que aprovava a liquidação naqueles termos mas não havia decisão óbvio que banco rural tinha interesse mas esse não era a razão de fazer banco rural se envolver em tamanho problema e processo muito pelo contrário até porque já se disse a liquidação do banco mercantil de Pernambuco publicada o levantamento da liquidação publicada agora no dia 29 de março de 2012 no diário oficial da união quero crer que tal documento não está no processo mas está no diário oficial da união rendeu ao banco rural 96 milhões de reais anos e anos depois valor muito menor do que o tratado neste processo se considerarmos os encargos e as possibilidades de recebimento de empréstimos no mercado financeiro daí por que excelências se não é possível compreender como o banco rural pudesse pretender participar dessa desse mecanismo ou estratagema criminoso por um motivo que não existe nesse processo pois não há motivo senão bancário o motivo é bancário a relação é bancária e antiga com as empresas não haveria de ser o banco mercantil de Pernambuco definitivamente e lamentavelmente os depoimentos prestados em interrogatórios de Cátia Rabelo ou de outros deste processo são tomados de maneira numa mudança de entonação transformar o que é natural e espontâneo quando ela diz sim estive como o ministro já disse eu certa vez num jantar num restaurante aberto ao público em Belo Horizonte no Hotel Orominas quem conhece o hotel sabe o quanto ele é exposto nem paredes tem na área de sua da transição das pessoas não nos gabinetes não as quatro paredes mas publicamente daí porque excelências e acho temo não ter esgotado a totalidade dos temas que me propunha aqui a a defender e reapresentar mas limitado pelo tempo sem prejuízo portanto de que vossas excelências na tranquilidade dos respectivos gabinetes com o apoio de competente assessoria possam investigar a fundo com os outros argumentos das defesas apresentados em alegações finais mais de centenas de páginas mas que procuram rebater cada um destes pontos sobretudo a sistemática de saques por quanto do ponto de vista fático a gestão fraudulenta assim considerada os empréstimos ou os critérios relativos a classificação de risco aliás todos reclassificados depois da crise do mensalão não antes o banco foi submetido a uma a um processo de fiscalização no início de 2005 nada de anormal em maio de 2005 com o escândalo esses créditos estão finalmente reclassificados para H e ninguém concedeu empréstimo em H registre-se aqui e de passagem pois bem senhor presidente tinha eu como dito outras tantas considerações a fazer sobretudo da qualidade da gestão do banco rural que conseguiu vencer e assim se disse assim foi dito neste processo por testemunhas do peso e da qualidade de Maílson da Nóbrega Sérgio Darcy Nelson Carvalho entre outros para dizer se banco rural não tivesse uma carteira de crédito de qualidade não teria sobrevivido às crises enfrentadas fosse a crise do Banco Santos fosse a morte de Zé Augusto Dumont com tanta mudança fosse a crise do Mensalão fosse a crise mundial tão recente não teria sobrevivido ele foi capaz de performar os créditos e atender responder aos saques em grande rapidez e agilidade se não tivesse créditos de qualidade se sua gestão fosse temerária ou fraudulenta não o faria com essas considerações senhor presidente uma vez mais pedindo vênia se não toquei a fundo todos os pontos que vossas excelências esperavam que tocassem eu agradeço sobremaneira a oportunidade de me dirigir a vossas excelências de maneira tão direta esperando que as alegações finais de defesa tão bem que invadiram tão bem a prova deste processo possam conformá-los um tanto mais e eu me desencumba nesta tarde da missão mais importante do advogado falar por alguém neste tribunal obrigado obrigado a vossa excelência doutor maurício da oliveira campos júnior e aí e aí